O pavão lindo as penas para ontem Não olhos para amar como estamos o meu bem Como estamos o meu bem, como estamos a minha amada Ó pavão lindo o pavão, ó pavão pena riscar Dez estrelas no céu correm todas numa carreirinha Assim os seus beijos corram na tua louca pra mim E ó pavão lindo o pavão, lindas penas para ontem Não olhos para amar como estamos o meu bem Como estamos o meu bem, como estamos a minha amada Ó pavão lindo o pavão, ó pavão pena riscar Não julgues por eu cantar que a vida alegre me cobre Cantou como um passarinho, tanto canta até que morre E ó pavão lindo o pavão, lindas penas para ontem Não olhos para amar como estamos o meu bem Como estamos o meu bem, como estamos a minha amada Ó pavão lindo o pavão, ó pavão pena riscar Já vi um baile apagado à falta de ver quem cantou Agora começo eu, sigo o baile pra diante E ó pavão lindo o pavão, lindas penas para ontem Não olhos para amar como estamos o meu bem Como estamos o meu bem, como estamos a minha amada Ó pavão lindo o pavão, ó pavão pena riscar